A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tanto faz de tudo que ficou Guardo um retrato teu E a saudade mais bonita Eu não me perdi E mesmo assim Ninguém me perdoou Pobre coração Quando teu estava comigo Era tão bom Não sei por que Acontece Se assim é sem querer O que não era pra ser Vou fugir Dessa dor Meu amor Se quiser Desvoltar Volta não Porque me Quebraste em mil Pedaços A CIDADE NO BRASIL Vem A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL as A CIDADE NO BRASIL Abertura